Boa tarde amigos, sou o Marlon Cano Alvido a vez de sempre, eu fiz o rezamento dessa coruda abacaxi há 30 dias atrás e agora eu venho aqui ó, vou plantar ela nesse vaso aqui com essa terra preta, ela está adubada com esterco de boi, pó da casca do ovo e humo de minhoca, vou botar aqui, vou botar bastante, bastante terra, é uma terra muito boa, vou pegar mais um pouco de terra aqui, terra boa, bem peneirada e bem adubada. Agora vou aguar ela, vou aguar, deixar ela bem encharcada. É amigo, a minha mudinha do abacaxi, da coroa do abacaxi, está ela ali no cantinho agora, está bem aguada, é isso aí, aí amigo, eu peço que, que foi escrito, dê um like, quem não for se inscreva, ative o sininho e compartilhe, obrigado.